Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma sobremesa muito fácil, uma mousse de limão bem prática e quem não gosta de uma sobremesa, facinho de fazer, rapidinho, não é mesmo gente? Para comer depois daquele almoço e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo E compartilhem gente, os vídeos com o maior número de pessoas que vocês puderem, isso ajuda muito o canal a crescer E para começar essa receitinha, nós vamos precisar de 3 limões e eu vou separar a raspa de 1 limão Eu vou colocar por cima, se você quiser colocar mais raspinhas, também pode Mas eu vou colocar só de 1 e já tá bom E sempre tendo aquele cuidado para não pegar a parte branca, senão vai ficar aquela mousse amargando E essa mousse não vai gelatina Separa as raspinhas e vou espremer o suco E agora eu vou coar para falar para vocês quanto deu aqui de suco Deu 70 ml de suco de limão E agora no recipiente eu vou colocar uma caixinha de leite condensado Vou usar o semi desnatado mesmo Algumas pessoas já me falaram, ah fazer mousse de limão com o leite condensado semi desnatado não dá certo Para fazer torta, só o integral dá sim gente Quem nunca recebeu uma visita de surpresa né Você precisa de uma sobremesa bem rapidinho para fazer Olha aí que sobremesa fácil E agora sim, posso colocar o suco coado Misturo Misturar com o fuê também Olha como parece mágica que vai engrossando É o ácido do limão que faz o leite condensado engrossar Vou deixar aqui paradinho por 3 minutos Agora gente, após esses 3 minutinhos Está aqui o meu creme grossinho Vou dar mais uma mexida Creme de limão E para adiantar, o que eu fiz? Bati 200 ml de chantilly vegetal Pode ser o creme de leite fresco também Ou a nata Se eu misturasse somente o creme de leite de caixinha Ele ia ficar um creme de limão O chantilly, ele já vai dar aquela textura de mousse Eu vou colocar aqui aos pouquinhos 200 ml que eu usei, tá gente? Só misturar Vou pegar o fuê Que fica bem mais fácil E sempre bater o creme de leite Ou chantilly Bem gelado Então gente, mousse pronta Firme, sem gelatina Eu separei um pouquinho do chantilly Eu vou usar o bico 1M Com saco de confeitado Para poder fazer uma decoração bonitinha Que já dá uma outra cara Para a nossa mousse de limão Você pode simplesmente Colocar numa travessa E colocar as raspinhas por cima também Tá gente? Só quero mostrar uma apresentação mais elaborada Porque vem Natal aí, Ano Novo, né? Pra fazer uma sobremesa mais bonitinha Mais elaborada Aí fica essa dica Aqui eu tenho uma travessa pequena E tenho também uma taça Ó, essa taça com tampa também fica bem legal Né? Pra você levar Pra casa de alguém Fica bem bonitinho também Só espalhar E se você quiser um gosto mais acentuado do limão Ao invés de usar 3 limões Você usa 4 Tem gente que gosta bem ácido É só colocar mais um pouquinho Eu gosto dele bem ácido Mas não ficou tanto Eu botei dessa vez Mas na medida E aqui Vou fazer uma decoraçãozinha Só uma ideia Pra vocês Tudo daquela caixinha De 200ml Que eu falei Aí aqui Eu vou colocar As pitanguinhas Vou colocar as espinhas de limão Ainda vai dar mais sabor Pra nossa mousse Olha só gente Que bonitinha que ficou Leve pra gelar Por pelo menos Uma hora Antes de servir Ou coloca no congelador No freezer Por menos tempo Pra você perceber Que já deu uma Que tá bem gelada De bifei